Música Estava o maestro aí presente do PRB, os times, e eu venho falar, senhor presidente, nobres companheiros, sobre uma questão que aconteceu sábado à noite no distrito de Três Coqueiros, município de Campo Novo. Teve um verdadeiro arrastão novamente, já virou rotina na região lá, arrastão bandidos armados. Inclusive, balearam três moradores, e um dos moradores, uma grande liderança lá, que é o Cutia, o famoso Cutia dos Três Coqueiros. Foram vários tiros, e ele foi atingido somente com um tiro na mão, mas outros companheiros foram atingidos também, e está sempre tendo arrastão no distrito de Três Coqueiros. Então nós pedimos à Cúpula de Segurança uma maior atenção para a região. Na segunda-feira estaremos junto com o comandante Ened, comandante da Polícia Militar, farei o convite também ao Eliseu, delegado de Polícia, responsável pela Polícia no Estado, ao Reis também, secretário de Segurança, para darmos uma atenção maior para a região de Três Coqueiros. E a população está amedrontada, porque não tem população, não tem polícia. E o nosso pedido, o nosso pedido, é que tenha pelo menos, pelo menos uma base da Polícia Militar no distrito de Três Coqueiros. Essa é uma reivindicação antiga da população, o deputado Saulo já cobrou, o deputado Adelino já cobrou, e é mais do que justo termos o policiamento ostensivo também naquela região. Temos que ser justos também, que teve uma diminuição, principalmente com a entrada do Ened, a questão dos movimentos sem terra, movimentos que geraram violência de ambas as partes. Diminuiu um pouco essa violência. Mas o que está acontecendo hoje, no distrito de Três Coqueiros, é a bandidagem solta na rua. Não tem polícia, então a população está à mercê dos bandidos. Não tem polícia, então a população está à mercê dos bandidos.